Estamos aqui diretamente do sítio Tangará, no coração do Parque Nacional do Itatiaia. Eu gosto muito das corujas, do sol que elas fazem, né? Essa aqui chama Mirante do Último Adeus, uma vista linda, praticamente 360 graus. Eu acho que a serra aqui tem mais de 2 mil metros de altitude, então aqui a gente pode encontrar muitos bichos. E aí já identificamos outras árvores aqui, o choppinho do brejo, o tesouro do brejo. o Tico-Tico do Campo. Ano que vem, podem esperar ter uma série muito especial sobre birdwatch no Brasil. Pega o macaco, olha lá. Ele tá voando mesmo, Marcelo. Vem, 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 vem agora.